E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e como sempre quando tem um lançamento eu mostro aqui no canal quanto está custando o determinado lançamento aqui nos Estados Unidos e como vocês sabem agora no dia 14 de janeiro eles lançaram o novo Samsung S21 e por isso eu estou vindo aqui em uma loja chamada T-Mobile que é uma rede na verdade de lojas para mostrar quanto está custando essa nova série de celular da Samsung que no momento são o celular mais top de linha do mercado então desde já, já deixa o seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e lembrando, esse é um vídeo para mostrar com foco principal o quanto que custa se você quer um vídeo bem detalhado, profundo sobre tecnologia que está empregada no aparelho informações profundas mesmo, você vai encontrar no canal do Phil Cassiano que é um amigo meu pessoal estou deixando o card do canal dele aqui em cima e na descrição desse vídeo também o cara é muito gente boa e tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo dele já que ele faz isso de coração mesmo para vocês e agora sim, sem mais rolação, vamos colocar nossa máscara e bora ao vídeo ah, detalhe, antes de tudo eu vou estar mostrando também os novos iPhone 12 já que tem pessoas que não viram ainda quanto custa aqui eu já fiz vídeo sobre isso, mas se você ainda não viu vou estar deixando nesse vídeo também o preço dos modelos da nova série de iPhone 12 nossa, é tanto número na minha cabeça que eu estou enlouquecendo agora sim, coloque sua máscara e bora ao vídeo pessoal, antes da gente ir para o novo S21 da Samsung, eu quero fazer uma pesquisa com vocês se vocês iriam com a famosa marca da maçã, Apple ou se vocês iriam de Samsung e comentei, quero saber de vocês é óbvio que eu vou estar mostrando também nesse vídeo quanto custa os novos iPhone 12 esse aqui é o básico, é o iPhone 12 de 64GB não é o iPhone mais barato, existe o iPhone SE Série 2 que está custando 399 dólares, tá? a partir de 399 você já pega 64GB no caso esse modelo aqui já é um modelo mais básico como vocês veem aqui, duas câmeras aqui na traseira flash e sensor e a cor brilho então, eu particularmente não gostei muito desse que marca demais o dedo aqui, olha só qualquer toque marca bastante e o preço dele, inicial com 64GB, como eu falei para vocês está aqui ó 829 dólares e 99 para ter 128GB aumenta 100 dólares e aumentando de 6 em 100 para ter mais espaço de armazenamento, tá? então, esse é o 12 mais barato já partindo para o iPhone 12 Pro que é uma tela um pouquinho maior aí ó, acabamento um pouco melhorado eu achei o acabamento desse melhor como vocês podem ver aqui são 3 câmeras na traseira mas sensor e flash e aqui ó, vidro fosco não dá para ver direito aqui no vídeo, né? estou limitado a esse cabo aqui ó lembrando que a ideia principal desse vídeo é falar quanto que custa e não especificações profundas sobre cada aparelho, tá? esse modelo aqui com 128GB inicia em 999 dólares e 99 e se você quiser com 256, 1199,99 ou 512, fica 1199,99 se eu não me engano não tenho certeza absoluta, tá? mas esse modelo, 999 e já se fosse minha necessidade de utilizar o iPhone eu sou da Samsung, tá? tenho o iPhone também mas também tenho o Samsung eu pegaria esse aqui que é o 12 Pro Max 128GB esse aqui que está na minha mão exclusivamente exclusivamente não especificamente, né? a câmera dele ficou muito boa deixa eu ativar aqui para vocês verem ó olha só a parte de cores do local a qualidade de câmera dele ficou muito boa continuo ainda com a Samsung na questão de cores sei lá eu acho a cor da Samsung mais viva se bem que hoje já está tudo muito similar, né? esse modelo aqui como eu falei ele tem 128GB e o preço dele inicia 1199 dólares e 99 com esse 128 aumenta para 1199 com 256 e 1399 com 512 bora então para a nova família da Samsung, gente está aqui na minha mão o novo Samsung S21 5G celular lindo pra caramba nesse modelo aqui S21 esse especificamente que eu estou mostrando aqui ele tem 128GB de memória, tá? ele vem em 4 cores que são essas cores que eles marcaram ali em cima ó que é um tonzinho de purple claro um preto branquinho e um tom de rosê que vocês estão vendo até aqui agora olha só bonito demais sério mesmo eu vi alguns vídeos sobre esse tom de cor ali ali esse mesmo vai pirar com o que eu li ali ó olha esse tom de cor que é aquele que não é preto, tá? eu viajei esse tom de cinza espacial sei lá uma coisa que eles chamam vem com 3 câmeras aqui na traseira mais um flash ali e é fosco olha só como ficou um celular bonito eu particularmente gosto de celular grande tá? eu gosto de celular com a tela grande devido a minha necessidade de vídeos tudo mais e sempre quanto maior tamanho de tela e portátil melhor fica, né? olha a qualidade de imagem, gente sério animal ele tá fixo aqui ele tá preso nesse fio por isso não consigo mostrar melhor mas olha a qualidade de imagem que ele tem muito bom mesmo e como eu falei pra vocês esse aqui é um modelo com 128 gigas eu quero botar o fio de volta aqui tá sendo meio custoso mas ó 128 gigas deixa eu dar um pause agora sim coloquei de volta 128 gigas ele tá custando esse preço que tá escrito aqui 799 dólares 99 câmera frontal dele é muito boa também é claro que eu não tô ajudando muito com esse meu visual aí atrás aí ó 799 dólares 99 ou seja no Brasil nunca que um celular de altíssima qualidade última tecnologia vai custar 799 reais não esquecendo não para de converter de dólar pra real porque quem vive nos Estados Unidos ganha em dólar não em real tá bom? agora continuando para o próximo modelo aqui que é o Samsung Galaxy S21 Plus 5G também esse que eu tô mostrando no vídeo ele tem 128 gigas é um pouco maior do que o S21 base olha só tamanho de tela um pouco maior lembrando esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo sobre os aparelhos então não vou especificar detalhe de hardware nada tá bom? a ideia principal é informar quanto que custa aqui lembrando tem esses modelos já estão gravando em 8K eu acho que só o que tá gravando em 8K é o S21 5G desculpa ultra 5G é muito número a gente acaba meio que envaretando esse modelo aqui ele tá vindo em 3 cores sendo esse tom aqui de roxinho claro olha aí com preto ou quer dizer roxinho claro preto ou cinza cinza meio resulagem ali só é muito bonito na traseira dele como você vê são 3 câmeras também mais flash e aqui ó ele tem uma saliência vou até mostrar um pouquinho mais pra vocês aqui ó tem uma saliência na lateral pras câmeras mas o acabamento é sensacional gente pegada muito boa lembra muito os outros modelos né pelo menos as laterais só que o maior destaque na visão visual foi isso aqui ó a câmera o formato de como a câmera está posicionada e tudo mais e esse modelo aqui S21 Plus 5G tá custando 999 dólares em 99 ah eu sei que o pessoal vai dizer Anderson mas fala mais detalhado sobre o equipamento fala mais detalhes gente eu não costumo fazer isso de falar detalhes sobre equipamento mas se você quer mais detalhado espere pelo vídeo do Phil Cassiano que inclusive é um amigo meu tô deixando o Instagram dele aqui embaixo e também o canal dele no YouTube que aparece aqui em cima no card onde ele comprou um tá chegando nos próximos dias ele vai fazer um vídeo bem detalhado pra vocês sobre esse último aqui ó que é o Samsung Galaxy S21 Ultra 5G que pra mim é a melhor opção eu provavelmente vou comprar esse aqui tô na loja nesse momento olhando as informações e olha só que celular lindo gente ele lembra muito a questão dos modelos anteriores se você pegar simplesmente isso na mão né lembra muito que são visual mas olha a traseira olha isso gente são quatro câmeras mais sensor de foco a laser está ali um sensor de foco a laser de pontinho pretinho lá ó ou seja o problema que tinha alguns outros aparelhos anteriores da Samsung com maior quantidade de megapixel que não tava sendo tão bom na questão de foco foi resolvido através desse laser que tá muito rápido mesmo na captura são quatro câmeras olha só essa câmera aqui vou dar um zoom aqui mais pra vocês verem olha só isso olha que coisa linda gente olha aí tem aqueles que tem toque as vezes vão dizer não tinha que ter mais uma bolinha aqui embaixo que fica igual mas não precisa não imagina que aquele flash ali seja o terceiro ponto nessa linha ali também pra poder ficar mais de boa agora na questão de imagem gente ficou fenomenal olha só isso não vou conseguir ver muito bem através do vídeo aqui mas olha só essa imagem gente olha isso ficou fenomenal demais mesmo é claro que aqui nos Estados Unidos ele vem com um processador Snapdragon no Brasil parece que eles vão ir com outro processador bem o Phil vai falar melhor pra vocês em detalhes isso depois tá esse aqui como eu falei é o S21 Ultra 5G inclusive se eu mudar de operadora que eu tô pensando por isso que eu tô aqui agora na loja eu já vou testar o 5G que eles estão com cobertura aqui na minha região então eu conto pra vocês como tá funcionando o 5G e agora na questão de informações ó esse sim Philman 8K e a bateria dele é de 5000 gente daí já é outro padrão muito bom pra aguentar a bateria agora o preço pô voltei tive que colocar de volta aqui no trequinho por isso que eu tive que dar uma parada no vídeo qualidade de imagem como eu falei pra vocês tá sensacional né não mostrando a câmera frontal mas é uma câmera frontal de 40 megapixels gente animal muito boa mesmo tem o meu celular ali ó aparecendo no retorno enfim preço desse com 128 GB 1.199 dólares 1.199 dólares e 99 já na versão com 512 tá 1.379 dólares e 99 com 512 GB que provavelmente é o que eu vou acabar pegando pra mim por questão de necessidade de espaço então tá aqui mais um vídeo pra vocês de preço do celular top de linha espero que vocês tenham gostado não esqueça deixe seu like se inscreva se ainda não for inscrito e comente se você compraria os celulares da Samsung ou da Apple ah um detalhe muito importante infelizmente a Samsung também tirou o carregador que vinham antes com os aparelhos então mandando só o cabinho então você tem que ter o carregador ou comprar ele separado então achei sacanagem puta que sacanagem da Samsung então tá aí não esqueça do seu like valeu até mais e tchau tchau